O canal Detalhe da Notícia acompanhando exatamente o momento em que o homem preso em operação da Polícia Civil do Piauí era conduzido aqui para a Central de Polícia. Um trabalho que teve o apoio da Delegacia Regional de Arapiraca e o nosso canal Detalhe da Notícia no YouTube acompanhando o exato momento da chegada deste homem, ele que envolvido em crime no estado do Piauí. Lembrando que na nossa página detalhedanotícia.com.br você tem todos os detalhes aí já da situação. A informação que a gente recebe está aqui portanto sendo trazida agora para a Central. A informação que a gente recebe dentro do assunto é que esta operação ela se deu aqui na região de Arapiraca e lembrando que teve apoio do pessoal da Delegacia Regional. Tivemos a informação de que além desse cumprimento de mandado de prisão, nós tivemos também arma prendida e por isso neste momento está sendo feito também o procedimento em relação à questão da arma que foi apreendida. Tivemos ainda a informação de que mais pessoas, teve mais gente conduzida aqui também para a Central de Polícia aqui na cidade de Arapiraca. A informação que a gente pode relatar para vocês agora é que a pessoa que foi vítima deste homicídio seria um empresário bastante conhecido do estado do Piauí. O delegado que comandou as ações neste momento finalizando os procedimentos e a qualquer momento a gente vai ter outras informações sobre o caso. Então, na nossa página detalhedanotícia.com.br você confere também todos os detalhes, também mais informações sobre o crime que foi cometido no estado do Piauí e mais detalhes sobre essa prisão. Lembrando, a prisão aconteceu e o pessoal do Piauí que teve o apoio da Delegacia Regional aqui da cidade de Arapiraca. A você é o nosso abraço, deixe o seu like, é muito importante para o nosso trabalho. E é isso aí. Acompanhe a nossa página e também siga a gente nas redes sociais. E você pode se inscrever no nosso canal Detalhe da Notícia no YouTube. Está aí, portanto, Central de Polícia e mais um trabalho especial. Homem preso pela polícia do estado do Piauí. Prisão que aconteceu aqui com o apoio da Delegacia Regional.